Nesse mundo eu choro Quando lá no céu surgiu Uma peregrina flor Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi uma grande dor Lá no céu, junto a Deus Em silêncio minha alma descansa E na terra todos cantam Eu lamento a minha desventura Nessa pobre dor Ninguém me diz Que sofreu tanto assim Essa dor que me consome Não posso viver Quero morrer Vou partir pra bem longe daqui Já que a sorte não quis Me fazer feliz Nesse mundo eu choro Por uma paixão sem fim Ninguém conhece a razão Porque eu choro no mundo assim Quando lá no céu surgiu Uma peregrina flor Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi uma grande dor D sua casa Filanum D sua casa number eu nista E độ